é mas o grande problema dessa história toda que eu vejo depois de tudo que eu li é que no caso do Brasil a gente tem alguns problemas que eu detectei ao longo dessa briga a primeira delas é que não temos no Brasil o conceito de liberdade de expressão muito bem fomentado o que acontece setores da esquerda Inclusive nós temos um governo de esquerda no Brasil atualmente eles acreditam que é que você não pode é usar certas expressões ou palavras que isso é incitação ao ódio e temos também setores da direita que acreditam que só falar palavrão significa liberdade de expressão o que não é o Elon Musk ele é um bilionário né ele tem uma visão de liberdade de expressão no qual tudo pode ser discutido pode ser falado o que a gente sabe que nem necessariamente funciona dessa forma porque aquela história se você fala tudo que você quer você pode automaticamente levar um processo por danos morais e assim funciona então existe esse jogo que aqui na Europa ele tá muito bem fomentado os europeus mesmo que não gostem do Elon Musk mesmo que ele retirou a moderação do jeito que os europeus gostavam nenhum político por aqui nenhum partido político ou nenhum aliás eu vou ser sincera com vocês nenhum ministro de de tribunal superior aparece na televisão ou tem conta no Twitter nada disso ninguém quer tirar a liberdade de expressão porque esse é um conceito que tá muito fomentado aqui e o que e o que no Brasil a gente viu justamente ao contrário a gente viu jornalistas e muita gente falando em censura e isso reflete também muito muito momento que estamos vivendo né do de uma coisa que eu acho muito perigosa que é a judicialização nem sei se essa palavra existe ou seja vou explicar dentro do que do que eu vendo que eu venho vendo por exemplo o congresso ele toma uma decisão aprova uma lei aí vai um grupo onde fala de parlamentares ou o partido político que vai lá no STF para tentar reverter no caso tribunais superiores para tentar reverter uma decisão isso não é legal porque tem que haver um consenso na sociedade um consenso na sociedade onde existe esquerda direito centro e aonde as leis elas devem ser respeitadas e esse o grande grande problema e o grande mal-estar que estamos tendo no Brasil agora é e é e é e é e é e é e é e